O fato de eu querer ter minha própria vida não quer dizer que eu não seja uma jovem ou uma adolescente, no mínimo uma cidadã. Eu só não sou mais uma criança. Eu tô cansada. É sempre a mesma. Desculpa. Olha a idade dos seus irmãos. Eu tô me sentindo reprimida, sei lá, abduzida. Fora que eu tô me sentindo um pouco gorda. E o mundo, mãe? O mundo exige a beleza. Se você não acredita em mim, vai no Instagram. Eu postei a foto ontem e só duas, duas pessoas curtiram. Eu tô vivendo a crise dos meus 14 anos. Isso? Não. Isso não se resolve em família. Muito menos com a minha mesada. Então, mãe, você precisa pagar a minha terapia.